Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. O acesso aos serviços de saneamento básico deve ser tratado como um direito do cidadão fundamental para a melhoria de sua qualidade de vida. Apesar da importância para a saúde e meio ambiente, o saneamento básico no Brasil está longe de ser o adequado. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a coleta de esgoto por rede geral só atinge 55,2% dos municípios. Cerca de 25 milhões de lares não possuem qualquer ligação com a rede coletora de esgoto. E 70% dos resíduos gerados são lançados diretamente nos rios, sem nenhum tipo de tratamento. Hoje, vamos conversar sobre estas e outras questões com os nossos convidados. Sérgio Airi Moraes, Superintendente Adjunto de Planejamento de Recursos Hídricos da ANA e Albano Araújo, Coordenador de Estratégia da Água Doce, Programa de Conservação da Mata Atlântica e das Savanas Centrais da TNC, The Nature Conservancy. Boa noite a vocês, obrigada pela presença. E vamos, então, antes da nossa conversa, apresentar uma matéria produzida pelo Canal Saúde. ...goto a céu aberto, água que chega às torneiras sem tratamento, lixo queimado no quintal. As imagens feitas pela equipe do Canal Saúde em 2006, na casa de uma família pobre do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, revelam um problema que atinge quase metade da população brasileira, a falta de acesso ao saneamento básico. Três anos depois, a água tratada e a coleta de lixo chegaram à casa da família, mas o esgoto continua passando no meio do quintal. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Instituto Trata Brasil, revelou que o acesso à rede de esgoto foi o serviço do saneamento básico que menos cresceu em 30 anos no Brasil. É obra enterrada, com pouca atratividade política e também porque a população nunca vinculou, nunca teve a noção, a percepção dos impactos sociais negativos que a gente tem em função de não ter esse serviço. A pesquisa mostrou que a falta de acesso à rede de esgoto, além de causar reflexos negativos na saúde, também afeta a economia, o turismo e a educação. Crianças que vivem em ambientes sem rede de esgoto adoecem mais e, por isso, vão menos à escola. O número de faltas escolares entre estas crianças é 30% maior. Com os adultos, a situação é parecida. Pessoas sem saneamento básico faltam 11% mais ao trabalho. A falta de acesso à coleta de esgoto é mais crítica no norte e no nordeste do país. No estado do Amapá, apenas 1,42% da população tem acesso. Enquanto em São Paulo, esse número chega a quase 85%. E o problema é ainda maior quando a questão é o tratamento do esgoto. O índice de tratamento de esgoto no Brasil é baixíssimo. Poucas cidades brasileiras que promovem o tratamento de esgoto. A destinação e o tratamento do esgoto é que vai realmente criar as condições sanitárias adequadas para que as pessoas não se contaminem. Em 2008, o número de domicílios sem rede de esgoto diminuiu de 53,2% para 50,6% em relação a 2006. Evolução tímida. Para especialistas, com esse ritmo de crescimento, o Brasil não vai alcançar a meta do milênio. Para se atingir a meta do milênio, nós teríamos que ter até 2015 cerca de 3 quartos da população atendida com o serviço de esgoto. Mantidas as condições atuais, em termos de investimento, que está aí no programa do PAC, nós vamos levar 20 anos para que todo mundo tenha o serviço. Uma característica do saneamento que dificulta um pouquinho agilizar o processo é que quem dá o dinheiro e quem está priorizando não é quem faz. Então, no meio dessa cadeia, você tem outros complicadores, como o Tesouro Nacional, que vai avaliar a capacidade do município de se endividar para fazer aquele investimento. Tem os órgãos ambientais, tem a questão dos projetos, tem a lei de licitações, que hoje é um complicador nesse processo, que é uma lei já antiga, que precisa ser atualizada. Ou seja, a política pública do setor de saneamento, ela envolve diversos atores nesses elos e as barreiras são grandes. As frutas da escola, o gás que prepara a comida da creche, o peixe pescado pelas crianças. Tudo produto do processo de tratamento do esgoto. Pode até parecer estranho para quem não conhece, mas já é comum para quem vive na comunidade Sertão do Carangola, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. As laranjas, as bananas, as frutas em geral são consumidas pelas próprias crianças dos projetos sociais e quando tem um excesso de produção é vendido na comunidade. E as plantas crescem muito mais rápido, muito mais forte, porque tem muito nutriente oriundo da estação. Na época, a gente fez análise comparando peixes do mercado com peixes da estação. Em geral, os peixes da estação eram sempre mais limpos que os peixes que a gente encontra no mercado. O Biosistema Integrado trata o esgoto através da reutilização de toda a matéria orgânica presente no esgoto que chega à estação. Pode servir como solução para as comunidades que não têm acesso ao serviço. A estação de tratamento recebe o esgoto de aproximadamente 200 famílias, o que corresponde à metade da população da comunidade sertão do Carangola. Se está encarnada, tem saúde. Agora, se está aberta, os ratos ficam a solta, risco de morder as crianças, como nós mesmos adultos. Se a de todos fosse encarnada e fosse para lá, para mim seria melhor. Para mim e para todos. A água que entra pelo ralo da pia e pelo vaso sanitário passa por canos até chegar ao primeiro tanque da estação, onde começa o processo de tratamento. No início tem a retenção de sólidos, em seguida a retenção de lodo. Esse lodo é removido de três em três meses. Esse lodo é uma biomassa muito importante. Ela serve para adubo devidamente tratado. Serve para a produção de energia quando processado em biodigestores. Essa produção de energia pode ser para cozinhar, para mover motor e para produção de eletricidade mesmo. No final do processo, a água retorna ao rio de onde saiu. A água que sai de um biosistema, pelo fato de reciclar nutriente, ela sai com uma qualidade, com uma bauneabilidade muito acima de qualquer sistema convencional de tratamento. A água sai sem cheiro, totalmente transparente. Ela se encontra adequada para qualquer tipo de uso, para irrigação, para fazer rega de jardim, para poder fazer lavagem de carros, ela está dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei de saneamento. Além de ser uma solução ecológica para o tratamento do esgoto, a estação do Carangola também gera cidadania. As atividades do Núcleo de Alfabetização Ecológica ajudam a conscientizar as crianças sobre a importância do biosistema para a comunidade. Tendo esse trabalho pedagógico por fora dessa consciência, as crianças é que fazem tudo acontecer. Bom, vamos então à nossa conversa. Sérgio, Albano, lembrando que a gente viu uma matéria que foi produzida pelo Canal Saúde em 2009, mas vale reforçar que apesar desses dois anos mais ou menos de diferença, os números não mudaram muito, não é, Sérgio? Em relação, por exemplo, à condição de pessoas, de lares, de municípios brasileiros que ainda não têm acesso à rede de esgoto. É verdade. No Brasil, como já é notório, o nosso passivo ambiental, esse passivo referente à implantação de sistemas de esgotamento sanitário é muito grande. uma série de investimentos vem sendo feitos, principalmente focados nos grandes centros urbanos do país, no sentido de reverter essa situação, mas como foi bem colocado na matéria, é um processo lento, é algo que não se resolve da noite para o dia e tem consequências. Tem as consequências na saúde, como foram colocadas, tem as consequências ambientais, de poluição dos nossos rios, dos nossos mananciais. Isso interfere, por exemplo, na própria questão do abastecimento de água e na necessidade que esses grandes centros têm de se buscar água cada vez mais longe, porque os mananciais próximos dos centros urbanos estão comprometidos, estão poluídos, estão com uma qualidade da água não adequada para o consumo humano. Então, esse é um quadro que, em função do passivo, em função de uma escassez de investimentos que vem de décadas, vem sendo revertido, mas de fato é um processo gradativo e que demanda ainda algum tempo para que a gente tenha êxito e alcance, de fato, a universalização dos serviços. Albano, houve um comentário ali do especialista que me chamou a atenção, que ele fala o seguinte, que o problema do esgoto é por ser uma obra enterrada, que dificulta a percepção do problema. Esse seria um dos muitos entraves que, ainda hoje, fazem com que a situação do Brasil em relação à questão da coleta do esgoto, do tratamento do esgoto, seja um problema. Essa questão de não ser tão visível é um agravante até que ponto forte para você? Até que ponto ele realmente é impactante? Acho que assim, é muito importante porque, ainda mais assim como o Sérgio falou, durante décadas a gente está com esse problema e acho que basicamente porque não tem uma visibilidade política, não é enterrada, não se inaugura, então os políticos, na hora de usar os recursos, muitas vezes optavam por aplicar em outro tipo de obra, na qual ele podia colher um fruto para a sua próxima eleição. Isso está mudando, como a gente está vendo nos números atuais, principalmente nos últimos anos, isso está mudando. Mas, como foi falado, o passivo é muito grande. Cerca aí de quê? Três décadas, mais ou menos, não é? De 85, 86, mais ou menos, para cá, até 2007, quando o presidente Lula... No setor de saneamento no Brasil, principalmente a partir da década de 70, na década de 70, até o início da década de 80, houve um investimento muito grande na questão do abastecimento de água, na construção de grandes sistemas de produção de água, na ampliação da rede de distribuição dessa água e pouco se investiu na questão da coleta e principalmente do tratamento de esgotos. Então, desde essa época, pode-se dizer que há uma estagnação no que se refere aos investimentos nesse segmento específico do saneamento, que vem sendo revertido gradativamente, mas é um trabalho de longo prazo que tem suas dificuldades próprias, até da estruturação do setor. Muitas vezes os recursos financeiros estão disponíveis, muitas vezes se tem até a vontade política, até o problema da tubulação enterrada, da obra não visível, às vezes até a vontade política existe. Mas há uma dificuldade muito grande na execução de bons projetos, na captação desses recursos disponíveis, mesmo com vontade política. Então, por uma certa, por uma inatividade de muito tempo, o setor tem dificuldade de recuperar, de ganhar escala, de produzir bons projetos em número suficiente para poder obter os recursos, executar boas obras, fazer o gerenciamento dessas obras. Então, é toda uma engrenagem que tem que funcionar para que se acelere os investimentos e os ganhos do ponto de vista sanitário e do ponto de vista ambiental sejam sentidos mais rapidamente. Porque os problemas provocados pela falta de uma rede de esgoto, por uma coleta, por um tratamento, todo mundo sabe, não é? Acho que tem mais um aspecto aí, até o nome é saneamento básico, né? Ou seja, é básico. Então, um dos problemas também é que ele deveria vir antes da ocupação das áreas, né? O que acontece é que nós temos a expansão das áreas urbanas, às vezes são favelas, às vezes, inclusive, são bairros nobres, né? E depois que está todo mundo lá, aí nós vamos falar de saneamento básico. É o custo da obra muito maior, incomoda, cria uma série de problemas. É uma falta de planejamento. É uma falta de planejamento urbano, também histórica, né? Então, esse também é um dos aspectos. Na reportagem também, acho que é interessante de ressaltar, que mostrou um exemplo de uma solução, vamos dizer, não tradicional, né? Acho muito interessante também lembrar, assim, que em muitos casos não é necessário implantar aquela mesma solução tecnológica que a gente já conhece, né? De fazer grandes estações de tratamento para essas comunidades mais isoladas. Existem também soluções, assim como existem soluções de captação de água de chuva, por exemplo, para o abastecimento, né? Inclusive a Ana tem trabalhado nessa linha, no semiário. Então, existem muitas soluções que podem ajudar e realmente ainda faltam grandes investimentos para as grandes cidades, porque elas cresceram de forma desordenada e sem planejamento, né? A questão ali do biossistema, que foi o exemplo que você citou, mostra bem como que uma comunidade pode lidar com o seu problema específico, né? Assim, porque ali é um número relativamente, 200 famílias, me parece, um número relativamente pequeno se comparado a uma grande cidade, mas que vive os mesmos problemas de qualquer região ou de qualquer localidade que não tenha um tratamento de esgoto. O Brasil, nesse aspecto, pegando um pouquinho o gancho das soluções não convencionais, o principal processo de tratamento de esgoto é biológico, né? Ele tem uma parte física, que geralmente é a que trata a primeira parcela do esgoto, aquele esgoto mais bruto para retirada de sedimentos. Pode até ter um processo químico em tratamentos mais avançados, mas fundamentalmente o processo de tratamento de esgotos é biológico. E o clima brasileiro, né? O nosso clima tropical favorece essa busca, esse leque, ele possibilita um leque de alternativas tecnológicas para tratar o esgoto muito grande. Desde processos naturais de tratamento, de disposição no solo, de utilização de alagados, de lagoas de estabilização, de reatores, enfim, é uma gama de processos de tratamento que é facilitada em função do nosso clima. Então, as alternativas tecnológicas existem, né? A vontade política, muitas vezes, existe também recursos. Agora, é preciso realmente uma reestruturação do setor, se olhar para essa questão das empresas de engenharia, da própria construção civil, enfim, aí é um arranjo de todo um conjunto de aspectos para dar certo. Ou seja, tem tudo para dar certo. Temos vontade, temos recursos, temos um clima que favorece, temos um passivo, enfim, que exige essa prioridade, mas é preciso que as peças dessa engrenagem sejam moldadas e funcionem de forma mais adequada. Você falou que entre os vários entraves e os problemas que podem dificultar um pouco o trabalho conjunto é a questão da má qualidade dos projetos que são apresentados. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, para a gente falar onde que está a orientação, para que esses projetos, quando chegarem ao ponto de decisão, se será ou não aprovado, se será ou não liberado o recurso, que eles passem sem parar por ali e atrasar ainda mais, aumentar ainda mais esse tempo que a gente está perdendo aí em relação ao tratamento, a coleta e ao tratamento do esgoto. A gente volta já já, a gente vai só para um rápido intervalo. Bom, estamos de volta com o Cenas do Brasil, que hoje fala sobre o saneamento e abastecimento. Estão comigo Sérgio Aire Moraes, que é superintendente adjunto de planejamento de recursos hídricos da ANA, e Albano Araújo, que é coordenador da estratégia de água doce do Programa de Conservação da Mata Atlântica e das Savanas Centrais da TNC. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando justamente como que se pode, por exemplo, pensar em alguma solução ou se há alguma alternativa para garantir que os projetos de coleta e tratamento de rede de esgoto, de tratamento sanitário, possam enfim sair do papel, que eles se tornem efetivos. O que você acha que seria o maior empecilho nesse caso, Sérgio? Então, o primeiro passo para se chegar num bom projeto é preciso haver um planejamento prévio. Então, essa visão integrada do Estado, até porque se trata de um serviço público, Então, essa visão de conjunto que possa identificar economias de escala, que possa otimizar a questão das licitações e das contratações, que possa identificar parcerias, possibilidades, por exemplo, da constituição de consórcios entre municípios, para que juntos eles consigam superar lacunas, enfrentar obstáculos e executar de forma conjunta bons projetos, tudo começa com um bom planejamento. Nesse sentido, para te citar um exemplo, a Agência Nacional de Águas, ao longo dos últimos anos, publicou um trabalho, que é o Atlas Brasil, Abastecimento Urbano de Água. E esse trabalho justamente se propõe no que se refere à garantia da oferta de água dos municípios a apresentar esse planejamento. Faz um diagnóstico de todos os municípios do país, qual é a situação do sistema de produção de água, dos mananciais, e a partir desse diagnóstico, junto com os Estados, junto com os municípios, propõe as alternativas, quais são os investimentos necessários, quais são as obras necessárias para garantir a oferta de água. A partir dessa visão de conjunto, de uma bacia hidrográfica, ou mesmo de um Estado, é possível se orientar bons projetos, é possível se identificar essas economias de escala. Por exemplo, nesse estudo, foram identificados quais são os municípios que potencialmente podem poluir os nossos mananciais. Onde é prioritário, do ponto de vista do abastecimento humano, que haja coleta e tratamento de esgotos. Então, essa é uma orientação de subsidiar a política pública, que foca a ação do Estado e foca a apresentação, a necessidade de elaboração desses bons projetos. Acho que uma coisa interessante de falar também, acho que ele tocou num ponto fundamental, que geralmente a gente pensa assim, bom, não tem saneamento, porque não tem dinheiro para fazer saneamento. E muitas vezes não é isso. Se você for olhar a situação dos fundos de recursos hídricos, dos próprios comitês de bacia que estão fazendo a arrecadação, já a cobrança pelo uso da água, muitas vezes eles estão com recursos, mas esses recursos acabam não sendo acessados, porque os projetos não têm boa qualidade, ou às vezes nem chegam a ser apresentados, porque quem pode apresentá-los acaba desistindo do processo, às vezes pela burocracia, pela dificuldade. Então, você tem recursos que não são aplicados. Então, a gente precisa entender exatamente onde está o problema e tentar resolvê-lo. E não tem mais essa ideia de que é só falta de recursos. É bem mais complexo que isso. E nós precisamos ter capacidade de aproveitar os recursos que existem. Você estava falando do Atlas. Eu tenho até aqui um dado do Atlas, que foi lançado agora, em março, no mês de março, falando sobre a questão de que seriam necessários investimentos de cerca de 20 bilhões, eu estou arredondando, tá? De 20 bilhões de reais em sistemas de produção de água e mananciais para manter a atual oferta de água em 55% das cidades brasileiras até o ano de 2015. 2015 está aí. Falta muito pouco tempo para um percentual tão grande, metade, 55%. A questão da orientação em relação ao cuidado, por exemplo, dessas bacias, desses mananciais, como é que é o acompanhamento? Então, é sempre importante essa visão integrada. A gente está falando de mananciais. Então, uma das questões mais importantes relacionadas aos mananciais é a questão da qualidade da água, que está diretamente relacionada ao déficit em termos de coleta e tratamento de esgotos. Então, um estudo nessa natureza de planejamento, ele permite essa visão de conjunto e essa orientação de políticas. permite a identificação dos mananciais com garantia hídrica. Quais são os meus novos pontos de captação? Quais são as minhas novas fontes hídricas? Então, isso faz com que se adote medidas preventivas no sentido de proteção desses mananciais, de ordenamento do uso e ocupação do solo, como foi colocado, que muitas vezes é um empecilho à implementação da infraestrutura de forma mais econômica, de forma mais racional. Então, tem uma série de instrumentos que já existem que precisam ser ordenados. É o plano diretor do município, é o uso e ocupação do solo, são os planos de saneamento, são os planos de bacias, os planos de recursos hídricos. Ou seja, todo esse arcabouço é a própria legislação ambiental, do ponto de vista de áreas de proteção de mananciais. Então, todos esses instrumentos têm que ser olhados de forma organizada, de forma integrada, para que possibilite os atalhos, possibilite que eu não desperdice oportunidades porque eu não tenho planejamento, porque eu permiti uma ocupação desordenada, por exemplo, de uma área de manancial. Nós estamos aqui em Brasília, por exemplo, só para fazer uma ilustração, mas nós temos o Parque Nacional de Brasília que protege uma área de manancial. Um importante manancial que abastece Brasília é o Lago de Santa Maria e o Ribeirão do Torto. Está no Parque Nacional de Brasília, uma área protegida. Por outro lado, nós temos o Lago do Descoberto, também responsável por boa parte do abastecimento de Brasília, já sofrendo uma pressão de ocupação razoável, principalmente da região do entorno de Brasília. Então, são essas questões que sempre têm que ser vistas de forma organizada, de forma integrada. Não bastam soluções isoladas e não basta a postura reativa do ponto de vista de eu disponibilizo o recurso e espero um bom projeto. Eu faço um planejamento, mas não obedeço a legislação ambiental. Ou eu penso num manancial, mas eu não garanto investimento na proteção desse manancial. Então, todas essas ações têm que ser pensadas, têm que ser planejadas de forma organizada, de forma mais integrada. Falando em proteção de mananciais, já que você tocou nesse assunto, acho que vale ressaltar que esse tema, a Ana também tem trabalhado ele, tem um projeto que se chama Produtor de Água e que a TNC é parceira desde a primeira implementação, foi feita no município de Extrema, em Minas Gerais. Aqui em Brasília, nós estamos trabalhando na Bacia do Pipiripal, já com planos de ir para a Bacia do Descoberto, há também no Rio de Janeiro, na Bacia do Guandu. E aí, a gente pensando nessa questão de água, abastecimento urbano, é preciso dar uma importância na proteção dos mananciais e um pouco na questão rural. O tratamento também de esgotos na área rural e a proteção do manancial com a parceria com o produtor rural. A gente tem que destacar que o produtor rural, principalmente nas pequenas propriedades, nas regiões de cabeceiras dos rios, ele é o grande parceiro que nós temos para proteger as bacias e a água desses rios. Então, o produtor de água é um programa que ele recompensa o produtor rural pela conservação da bacia. Ele recompensa financeiramente e entra com atividades de conservação e restauração florestal e conservação de solo. Com isso, você garante o abastecimento de água que vem daquela bacia, garante o que a gente chama de vazões de base, que são as vazões do período seco. Então, assim, é uma visão integrada, como a gente está falando, onde você protege o manancial, essa água depois vai para uma cidade e aí não é admissível que essa cidade depois devolva essa água para o rio sem o devido tratamento. Então, é preciso fazer todo o processo. Então, é preciso ter o tratamento de água que sai da cidade e é preciso garantir que os mananciais estejam protegidos. O exemplo de São Paulo, é um exemplo claro, foram poluindo os rios, não tem mais condições de pegar água na própria cidade, quer dizer, Tietê, Pinheiros, impossível. Pegam água de uma transposição que vem do sistema Cantareira, são 33 metros cubos por segundo, isso tem um custo financeiro muito elevado de ser feito, mas é uma forma que eles encontraram de garantir água de boa qualidade para a cidade de São Paulo. Quer dizer, se, claro, há 50, 60 anos atrás tivessem feito um trabalho, um planejamento, talvez hoje você ainda fosse capaz de captar água para São Paulo do próprio rio Tietê de Pinheiros, se tivesse protegido essas áreas. Pois é, a maior parte dos problemas que a gente está falando é focado nos grandes centros, porque a concentração urbana é muito maior, a exigência e o consumo de água aumenta também. Mas há uma diferenciação em relação tanto à liberação de recursos, como a orientação técnica, como o planejamento de projetos para regiões como comunidades indígenas, comunidades quilombolas, a questão rural, por exemplo? Existe, sem dúvida, essa preocupação. É claro que os grandes centros, até pelo adensamento populacional, pela grande concentração e o impacto, no caso do saneamento, nos corpos d'água, nas nossas fontes hídricas, dessa grande contingente populacional, direciona a uma parte significativa dos esforços. Mas a área rural, as pequenas comunidades também vêm tendo atenção numa outra dinâmica. Uma questão importante a ser colocada, a gente acabou dando muita ênfase nos problemas, nas dificuldades, mas tem boas notícias também. Nós fazemos um acompanhamento periódico, uma avaliação da qualidade da água no país. Óbvio que ainda temos situações críticas, situações locais e regiões onde essa qualidade da água é ruim ou não adequada para o consumo, mas nós temos também uma série de regiões de bacias hidrográficas onde o reflexo dos investimentos já pode ser medido, onde já há melhoria na qualidade da água em função de investimentos recentes em tratamento de esgotos. Poderia citar um exemplo a bacia do Rio das Velhas onde fica localizada a região metropolitana de Belo Horizonte. É um exemplo claro de investimento recente em tratamento de esgotos já com reflexos positivos na qualidade da água. O mesmo acontece em outras bacias como a bacia do Paraíba do Sul que é uma bacia bastante urbanizada, mas que tem pontos de melhoria de qualidade da água numa comparação, numa avaliação histórica dos últimos dez anos decorrente de investimentos em coleta e tratamento de esgotos. Então, o passivo é grande, existem dificuldades, mas está caminhando. Está caminhando. Nós já temos condição de, pelo menos nessa última década, de já ferir resultados positivos em termos de qualidade da água de investimentos realizados em coleta e tratamento de esgotos. Porque falar sempre da questão da preservação da água, de se evitar o desperdício, de se prestar atenção no uso adequado da água, isso já vem se falando nisso e já vem se cuidando disso há muito mais tempo do que a preocupação específica em relação ao saneamento básico voltado para o tratamento da rede de esgoto, da implantação da rede de esgoto. Mas acho que também tem uma outra boa notícia que a gente pode perceber que é a conscientização ambiental que também evoluiu muito nos últimos anos. Se fala hoje muito no uso racional da água, mas se fala muito mais do que se falava há 20 ou 30 anos. E nós, que somos uma ONG, nós hoje trabalhamos em parcerias com empresas e temos notado cada vez mais um comprometimento do setor empresarial, das indústrias, das empresas de água com essa questão. não é mais um investimento, não há uma lei obrigando muitas coisas que eles procuram fazer, eles estão fazendo por conscientização da importância de manter... Independentemente de ter uma obrigatoriedade ou não por conta. independente de estar respondendo a uma fiscalização da própria ANA ou de algum órgão de um ministério público, eles estão atuando proativamente para conseguir melhorar a qualidade da água, melhorar o uso, ter um uso mais racional da água, diminuir muitas vezes a quantidade de água que usa em determinados processos, fazer reuso, reciclagem. A ANA também tem uma gerência de uso sustentável da água que faz um trabalho muito interessante. Então, essa evolução da conscientização ambiental tem sido muito importante e é muito bom a gente ver que isso está acontecendo porque há 10, 15 anos a gente falava isso parecia coisa de ambientalista radical. Hoje, todo mundo concorda. A questão da exigência da população, a sociedade está mais atenta, parece que essa questão da transparência chamou muito a atenção da população e mesmo que às vezes num primeiro momento o questionamento é sem ter noção da grandiosidade do problema, a pessoa se envolve. Sem dúvida. Eu acho que essa repercussão do tema, essa forma de abordagem, eu até costumo citar um colega, engenheiro, que ele trabalha na operação de uma estação de tratamento de esgotos. E ele sempre costuma me dizer que ele é muito orgulhoso desse trabalho e acha nobre e brinca com os outros colegas que trabalham na operação dos sistemas de água dizendo o seguinte, não, eu reconheço o seu trabalho no sistema de abastecimento de água, mas você transforma água em água. Eu transformo esgoto em água. É mágica. Então, é algo que não se via há décadas atrás. Ou seja, muitas vezes as pessoas que trabalhavam ou as poucas até que investiam o seu conhecimento, o seu dia a dia, pareciam escondidas, pareciam até ter vergonha de trabalhar com sistemas de esgotamento sanitário ou investindo nesse tipo de solução. E essa mudança cultural, que é um pouco da própria educação ambiental, própria da importância do tema hoje na sociedade, permite que também se verifique essa disposição em fazer, em acontecer. é bastante significativo essa mudança de paradigma que a gente percebe hoje em toda a sociedade nossa. A TNC, juntamente com outras grandes ONGs internacionais e outras grandes instituições internacionais, nós estamos muito atentos a isso. É muito claro que os mecanismos de comando e controle que a gente chama de fiscalizar, punir, multar, eles até têm uma repercussão de mídia boa, mas efetivamente eles não resolvem o problema. Quer dizer, o Ibama tem dado multas há anos, não consegue receber e também, então está claro que a gente precisa incentivar o lado positivo, a questão do provedor-recebedor e não apenas o poluidor-pagador, que são dois princípios. E nós estamos trabalhando a nível global com diversas instituições num sistema de certificação pelo uso responsável da água. E a ideia é que num futuro, talvez dentro de dois ou três anos, nós vamos ter um selo para aquelas empresas, para aquelas instituições que fazem o uso responsável da água e que se encaixam dentro de determinados parâmetros que justifiquem que elas recebam este selo. E isso é uma forma de reconhecer o esforço, o investimento dessas instituições e não ficar apenas naquela de, bom, se fizer errado a gente multa, mas quando faz certo a gente não faz nada. Bom, no próximo bloco eu queria que a gente fizesse um pouquinho de um mapeamento da situação no Brasil para a gente ver até que ponto que essa questão da conscientização tem feito diferença no dia a dia da população brasileira. A gente vai então para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre saneamento e abastecimento. Estão comigo Sérgio Aire Moraes que é superintendente adjunto de planejamento de recursos hídricos da ANA e Albano Araújo que é coordenador da estratégia de água doce do programa de conservação da Mata Atlântica e das savanas centrais da TNC. Bom, a gente está falando muito sobre a questão da situação do Brasil, os problemas que a população sofre por falta dessa rede coletora de esgoto e principalmente da questão do tratamento dessa rede de esgoto mas eu queria que vocês fizessem para mim como um mapeamento da situação do Brasil por regiões. Sérgio, como é que o Brasil está em relação às regiões, cada região como é que está se comportando? Então, a situação regional no que se refere aos indicadores, aos índices de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário não diferem muito de demais índices de serviços públicos no país. então, nós temos a região sudeste concentra boa parte dos problemas se pensarmos em termos da população da grande população dessa região da grande concentração dessa população nas regiões metropolitanas em grandes municípios mas ao mesmo tempo é uma região que é mais estruturada tem um maior número de investimentos e tem uma situação mais confortável do ponto de vista desses indicadores de cobertura e de cobertura de coleta de esgotos e de tratamento o mesmo ocorre na região sul que também tem indicadores se não no mesmo patamar mas próximos da região sudeste e o grande gargalo do ponto de vista de atendimento desses serviços são as regiões norte, centro-oeste e nordeste do país muito em função da estruturação do setor de saneamento nessas regiões muito em função da grande quantidade de pequenos municípios dessas regiões esses pequenos municípios que tem toda aquela dificuldade da qual nós já falamos de apesar de terem recursos disponíveis em muitos casos para a execução de obras tem uma dificuldade muito grande na execução de bons projetos no desenvolvimento de propostas para que possam acessar os recursos e para que depois possam fazer a execução das obras em muitos casos mesmo a obra executada também tem uma dificuldade na operação desses sistemas então os indicadores acabam refletindo essas desigualdades regionais que ainda persistem no nosso país Albano nessas regiões centro-oeste norte-nordeste onde os problemas ainda são mais críticos talvez essa conscientização que você falou que tem surgido e que tem aumentado ao longo dos últimos anos a decisão de se instalar esse selo seja um estímulo para as grandes empresas que atuam nessas regiões começarem a ser mais participativas em relação a esse processo essas regiões é como o Sérgio falou muitas das grandes empresas não atuam ainda nessas regiões a população é um pouco menor você tem menos recursos então tem todo um contexto socioeconômico que dificulta o avanço dessa questão do saneamento ambiental então eu posso até fazer um parêntese por exemplo nós temos um projeto do Tocantins que está na região norte temos uma parceria com a empresa de água do Tocantins a Saneatins estamos implementando um programa produtor de água lá e acho que é um excelente exemplo de uma empresa que está avançando e que tem uma visão ambiental muito consistente e que está disposta a investir a gente acredita que esses exemplos eles vão se replicar certo? que a gente vai poder usar cada vez mais exemplos assim para trabalhar em outras regiões do país é claro que também existem diferenças culturais existem até climáticas que afetam um pouco da questão de como trabalhar nessas regiões e principalmente a questão de recursos disponíveis logística também o governo federal acho que é o grande nesse caso ele é o grande equilibrador do processo porque se a gente for usar só os recursos que tem em cada região é claro que a região sudeste vai ter sempre uma capacidade de investimento maior então acho que o governo federal tem que atuar para equilibrar esse processo o Albano também tocou num ponto importante que é esse esse incentivo de boas práticas eu até estenderia um pouquinho mais para falar da questão do incentivo a boa operação estamos falando também da questão da necessidade de investimento da execução das obras mas e o que acontece depois da obra implementada a continuidade desse serviço a continuidade a garantia de que uma estação de tratamento de esgotos por exemplo opere com eficiência nesse sentido a agência nacional de águas desde 2001 tem um programa que é o PRODES que é um programa de despoluição de bacias hidrográficas que ele já investiu cerca de 150 milhões de reais na compra do esgoto tratado o que significa isso? é um contrato com o prestador de serviço de saneamento de uma estação de tratamento em obras ou já em operação em que se actua por meio de um contrato metas metas de eficiência de tratamento metas de remoção de carga poluidora e só após o cumprimento dessas metas só após a certificação de que essas metas foram atingidas pelo prestador de serviço ele recebe o recurso ele recebe o investimento então isso é um incentivo a boa prática isso é uma forma de se garantir um pagamento por resultado é de soluções criativas é uma junção é o produtor de água é um pagamento por resultados pela eficiência da operação é um planejamento que garanta economias de escala para a execução de bons projetos principalmente para os municípios que não tem estrutura para a elaboração desses bons projetos ou seja é uma soma de diversos pontos que vai permitir que sejam atingidos as metas e o grande objetivo nosso que é a universalização dos serviços de saneamento vocês acham que o momento agora de se preocupar tanto com percentual números cumprimento de metas como por exemplo o objetivo do milênio 3 quartos da população até 2015 ter a rede que é um número até questionado pelo especialista do Trata Brasil até que ponto essa questão de cumprir metas de se chegar a números a percentuais é importante para impulsionar esse serviço é importante você ter metas é importante você ter objetivos acho importante isso que o Sérgio falou assim não existe solução mágica não tem uma solução única que a gente vai aplicar que vai resolver o problema então é preciso combinar soluções é preciso avaliar os resultados é preciso acompanhar é preciso monitorar para saber se o investimento que foi feito está dando o retorno e é preciso sim ter metas e é preciso ter comprometimento com essas metas acho que talvez a questão das metas é exatamente a forma como você cria essas metas se é um processo participativo às vezes são metas que são definidas de maneira que não refletem a realidade e depois você está correndo atrás da meta e não atrás do resultado porque nesse caso do objetivo do milênio você acha que está fora da realidade esses 3, 4 até 2015 eu acho que está difícil de atingir talvez a gente precisasse fazer uma reavaliação mais realista mas talvez acho que o Sérgio pode falar melhor disso mas assim é importante a gente ter metas e a gente também ter capacidade de avaliar como as coisas estão caminhando ter indicadores e saber onde efetivamente os resultados melhores estão acontecendo aprender com essas experiências e replicar elas Sérgio a meta como objetivo a ser alcançada é claro que ela sempre serve de estímulo ela serve de um orientador de um alvo a ser perseguido um parâmetro agora obviamente ela sempre precisa ser contextualizada é preciso ser permanentemente avaliado o esforço corrigir rumos isso é muito importante e está aberto a mudanças de paradigma que sempre são relevantes será que a repetição das mesmas práticas é o melhor caminho será que não existem outros caminhos que podem ser tentados que outras experiências sejam no país sejam até internacionais de forma a que se possa identificar eventuais atalhos a que se possa pular etapas para se atingir essas metas da forma mais rápida possível sempre observando a qualidade dos serviços sempre observando que não basta a obra não basta inaugurar a obra é preciso garantir que ela tenha toda a infraestrutura tenha uma sustentabilidade financeira uma sustentabilidade operacional então todo esse conjunto que ela funcione que ela funcione exatamente que ela produz os benefícios que são esperados não adianta o investimento em si a execução financeira tem que gastar mas tem que gastar bem tem que gastar bem tem que gastar com racionalidade tem que perseguir a meta é ótimo é louvável perseguir as metas agora desde que com racionalidade desde que fazendo as opções certas e fazendo as parcerias necessárias como colocado não existe a solução mágica não existe um ator seja do governo federal seja os prestadores de serviços de saneamento companhias estaduais sistemas serviços autônomos as empresas privadas que já atuam no setor ninguém vai resolver sozinho existe o mercado para todos existem contextos diferenciados em que uma solução é mais apropriada do que outra solução então o que é importante é planejar é buscar antecipar para que se possa a identificar os melhores caminhos a Rio mais 20 está aí está chegando seria um momento de se discutir então essa revisão de propostas essa estipulação de metas o que você acha Albano? é acho que é um bom momento uma boa oportunidade a gente a gente está na Rio mais 20 porque a gente já está há 20 anos da primeira da Eco 92 e a gente viu que muitas das metas acho que a grande maioria das metas a grande maioria das discussões da Eco 92 não se materializaram em soluções reais então acho que isso também é um ponto a ser discutido por que que se estabelecem metas por que que se estabelecem indicadores e depois a gente não cumpre então acho que isso deve ser avaliado novas metas devem ser pensadas a questão dos indicadores abrindo um panel o indicador por natureza é limitado então acho que recentemente a gente tem a informação o PIB do Brasil é maior do que a da Inglaterra mas ninguém todo mundo sabe que nós não estamos vivendo melhor do que na Inglaterra então assim ele mostra uma coisa mas você precisa interpretar bem isso então metas indicadores tem que ser muito bem avaliados tem que ser muito realistas acho que a Rio mais 20 é uma oportunidade de a gente pensar em metas sim pensar em indicadores pensar em metas que sejam até ambiciosas mas que sejam factíveis para a gente não estar aqui na Rio mais 40 fazendo a mesma avaliação recentemente um evento que ocorreu antes da Rio mais 20 foi o Fórum Mundial da Água que aconteceu em Marseille na França no mês de março e nesse fórum que reuniu centenas de países representantes da sociedade civil dos governos técnicos do setor foi unânime foi consensual a importância da agenda da água a importância política da agenda da água ou seja é um tema que obviamente cabe na agenda ambiental é dos mais relevantes pelo seu impacto social pelo seu impacto no meio ambiente né então já passou da hora né ou seja é óbvio que é tempo de discussão né é tempo de levantar essa bandeira acho que ela já está levantada a questão é partir para a ação com mais a efetividade eu acho que é esse é a busca dessa de soluções efetivas que é o estamos nesse momento agora né de justamente agregar esforços para que as ações em torno desse tema que já cresceu em termos de importância sejam realmente efetivas é inclusive o tema do fórum de água foi o momento de soluções exatamente tempo de soluções era o tema central do fórum ou seja passou o tempo de discussão ou o tempo de levantar a bandeira agora é o tempo de soluções o que efetivamente dá certo o que dá certo quais são as práticas que dão certo em que situações a ideia é partir para implementá-las não cabe mais a discussão não cabe ao que temos que fazer nós já sabemos o que temos que fazer agora é hora de implementar as soluções e decidir pelos melhores caminhos para torná-las cada vez mais efetivas bom Sérgio Albano nosso programa já está praticamente no fim eu vou dar dois minutinhos para cada um vou começar com você Albano para você deixar o seu recado em relação a esse cuidado ao que a TNC pensa e sugere em relação a questão específica da coleta de esgoto e do tratamento realmente acho que a gente precisa pensar na questão do planejamento integrado a questão da avaliação ambiental integrada estratégica das bacias para a gente ter como proteger os mananciais garantir que as cidades vão ter o abastecimento de água que elas precisam hoje e no futuro e também pensar na questão das mudanças climáticas que também é uma questão a ser considerada hoje áreas que tem água podem não ter no futuro então nós precisamos dessa visão mais integrada mais proativa para poder trabalhar com um horizonte mais longo de ter certeza que nós temos a disponibilidade de água inclusive para o desenvolvimento econômico do país hoje se discute muito essa contraposição entre questões ambientais e econômicas e isso na verdade é um dilema falso você precisa ter os recursos naturais disponíveis para você dar base ao desenvolvimento econômico então é importante planejar é importante ter uma visão de longo prazo é importante a gente proteger os nossos mananciais garantir água para as nossas cidades garantir água para o meio ambiente para os nossos ecossistemas para a gente poder chegar ter certeza que as próximas gerações vão poder usufruir de tudo que nós temos hoje e talvez até melhor recuperar alguns dos danos que nós causamos e a TNC está atuando tentando incentivar uma série de ações que visam garantir a sustentabilidade no longo prazo desde as ações como um selo que ajuda a reconhecer aqueles que atuam de forma efetiva na conservação da água como nos projetos de conservação dos mananciais sempre em parcerias sempre atuando em conjunto com aquelas instituições que estão dispostas a investir sejam do governo sejam das empresas privadas tentando trazer todos juntos e ter uma direção e ajudar na solução Obrigada Albano Sérgio Bom, primeiro eu queria agradecer o convite realmente foi um prazer participar desse debate é sempre interessante perceber que de fato é um tema que gera pouca polêmica ou seja então existe esse consenso do ponto de vista da necessidade da importância em investir em saneamento da importância da proteção dos recursos hídricos a Agência Nacional de Águas é uma agência é uma instituição relativamente nova a nossa lei das águas é uma lei bastante recente se considerarmos todo o histórico do país é uma lei de 97 a ANA há pouco completou 10 anos de existência e tem essa missão de implementação da política nacional de recursos hídricos por meio dos seus instrumentos seja os planos de bacia a questão do enquadramento que confere as metas de qualidade da água para os nossos rios a questão da outorga de direito de uso e a questão desse nosso sistema descentralizado com a participação dos comitês de bacia dos órgãos gestores de recursos hídricos da agência de bacia e de trabalhar justamente nessa interface dos recursos hídricos com o saneamento então acho que essa é a nossa essa é a nossa missão a gente sempre fica muito satisfeito de perceber que o tema está presente que tem muitas pessoas mobilizadas para que dê certo e esse é o nosso esforço do nosso dia a dia em termos de planejamento em termos de proposição de soluções bom os cenas do brasil fica por aqui hoje falamos sobre saneamento e abastecimento agradecemos então a presença dos nossos convidados Sérgio Ari Moraes superintendente adjunto de planejamento de recursos hídricos da ANA e Albano Araújo coordenador da estratégia de água doce do programa de conservação da mata atlântica e das savanas centrais da TNC agradecemos também a sua audiência você pode rever os cenas do brasil no youtube www.youtube.com barra tvnbr pode mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arrobaebc.com.br ou pelo twitter www.twitter.com barra tvnbr a sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra e até lá e até lá Legenda por Sônia Ruberti